Novo jogo, você já foi um sem teto? Eu sou um sem teto, sim e não. Tutorial, sem tutorial e sem arquivo de salvamento, jogue até morrer, ou seja, morreu, game over. Dá uma olhadinha como funciona. Pela paçoca. Vamos lá. Então ele está meio traduzido, meio não traduzido. Encontre recursos disponíveis para construir algo essencial. Clique duas vezes para selecionar. Clicamos duas vezes. O nome do nosso menino é Ryan. Tem aqui força, agilidade e resistência. Isso aqui são itens que são habilidades que você vai treinando. Tem fome, higiene e temperatura corporal. Ou seja, vai ficar frio, vai chover, tem que tomar banho, tem que se aquecer e assim vai. Tem a árvore de habilidades para força. Cachaça, na medida que você vai treinando, você vai desbloqueando golpes e habilidades para você usar durante as lutas. Cachaça, só que eu não sei para que que serve. Eu acho que ainda está bloqueado no jogo, mas enfim. Agilidade, mesmo esquema. Esse aqui também está bloqueado. Resistência. Esse aqui está bloqueado. Certo? Certo. Temos o inventário também do nosso personagem. Então você vai poder equipar roupas no personagem e itens para você usar, consumíveis. Certo? Certo. Botão direito anda. Botão esquerdo você seleciona os objetos que você quer dar um bisu. Lutear. Pegou um boneco. Ih, já ficou de noite. Vamos lutear um monte de coisa. Vamos lutear. Vamos lutear garrafa, papel. Tudo isso que a gente está luteando, a gente vai usar para criar as coisas do nosso canto aqui dos bindinhos. Vamos construir alguma coisa. Vamos construir cada lugar que você clica. O rival não está disponível aqui, mas vai aparecer outro negócio aqui. Cada lugar que você clicar, ele vai abrir umas opções para você fazer construção. Bom, mas tem seis espaços aqui para construir as mesmas coisas assim. Porque você vai juntar outros bindinhos. Olha o galo cantando. Então você vai juntar outros bindinhos. Então você vai precisar, por exemplo, enquanto você estiver dormindo, o outro vai estar fazendo exercício. E assim vai. Um dormindo, o outro fazendo exercício e o outro precisa tomar banho. Então um vai girando. Às vezes dois vão fazer exercício. Então um vai em cada aparelho. E assim vai. Escolher o item que você quer. Ele vai dar uma descrição do que acontece nesse item. Os recursos necessários. E construir. Fechou. Treine o seu personagem até ele ficar cansado. Beleza, clica nele. Opa, botão direito. Ele vai treinar. Tem um bug para variar no jogo. Que você manda ele treinar. Ele vai ficar fazendo a animaçãozinha. Só que ele não vai treinar. Ele não vai fazer efeito. Você tem que tirar ele do lugar. E mandar ele fazer de novo. Vamos construir uma cama. De pallet. 20 de papel. E 5 de garrafa. Vamos construir. E manda ele dormir. Então temos o HP. 16 barra 16. E a estamina. Do personagem. Então toda vez que ele luta. Toda vez que ele faz um treino. Alguma coisa. Ele gasta essa estamina. Ele tem que dormir. Tem que descansar. Qual o objetivo do jogo. Deixar de ser sem teto. Cara. É uma boa pergunta. Porque. Vão ter locais. Que você vai lutar. Para poder. É. Como fala. Tipo. Entre aspas. Tomar posse. Entendeu. Na verdade. Você é um. Você vai criar um. Como se fosse uma máfia. De mendigos. Construir um chuveiro. Adicionar. Água. E tomar um banho. Olha lá. Falar nisso. Ele tá com um boné. Não tá? Aí ó. Tomar banho de boné. Invasão do lixão. Chegou um. Um. Mendingo. Concorrente. Aqui ó. 16. 16. 18. 18. É basicamente. O mesmo. Que o nosso personagem. A gente só tem uma. Uma habilidade. Que é o chute rápido. Ele dá. Dano de 3 a 5. A habilidade de 0.65. Consome 3 de energia. E o recuo de 15%. Vamos lutar. Vamos torcer. Para não ganhar. Porrada em. Porrada em mendigo. Fight. Play. Então toda vez que. O nosso personagem. Fazer uma ação. Ele. Tem um tempo de recarga né. Tomeu na boca caí ó. Play. Perdemos. A gente perdeu 3 de papel. A gente precisa treinar mais. O nosso personagem. Para ele poder. É. Lutar. Melhor né. Treta cara. Briga de mendingo. Briga de mendingo. Aqui. Do lado esquerdo. Ele vai aparecer ó. Faltam 2 dias e 19 horas. Para o próximo. Invasão de lixo. Então vai aparecendo. Todos os que vai acontecer. As coisas aqui. Ó. Subir de nível. Subir de nível. A gente vai pegar uma habilidade. Soco forte. Chute forte. 4, 6. 3 e 6. Vamos pegar. Chute forte. Energia. 4, 4. 0, 6. Vamos pegar chute forte. Dar mais dano. Aprender. Tem que selecionar ele aqui também. Porque senão ele não vai para cá. Descansar. Deixa eu descansar. Aqui em cima a gente tem dinheiro. Comida. E os recursos. Papel. Garrafa. Garrafa. Garrafa quebrada. Lata. Seria metal. E eletrônicos. Aqui ó. Dá para construir outra cama. Só que eu preciso de mais itens. Não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamo fazer uma... Uma missãozinha. Ficou aqui. Abriu o mapa. Acho que ele não pode liberar nada aqui ainda. A daqui ó. Subúrbio. Vamo pra cá. A Avenida Elétrica. Essa velha me apresenta. Espero que ele serve quente. Dóguos frutos. Mas o olhar na sua face me torna preocupado. O que aconteceu? Vamo lutear aqui. Vamo lutear aqui. Ah, nada lá de dentro. Também nada. Como tá em vermelho, tem que tomar cuidado. Porque vermelho significa que... Tem um dono. Digam. Então vou ter que bater nesse cara pra conseguir. Isso aí. Esse canto horrível tá assustando todos meus clientes. O nome do cara? É Kenchi. Você tem um trocado aí para um veterano? Colega, eu sou menininho do mesmo jeito que você Então eu tenho que tretar com esse cara Prince Rodeo Não, toque no meu lixo Vamos tentar a sorte agora Temos um de força, um de agilidade Temos duas habilidades Talvez a gente saia vitorioso A gente é o de chapeuzinho Também conhecido como um boné Então a gente dá No tempo que ele está Recaregando a habilidade dele, a gente dá duas porradas Vai a nocaute Vitória, caralho, ganhamos comida E ganhamos um dente de leão Agora a gente pode saquear Aqui, ó Dei azar, não tinha nada ali Tô tentando vender meu cachorro quente Aqui primeiro, esse mendigo meio Tido a cantor Agora os amigos dele Meus clientes sumiram Você poderia cuidar disso De uma vez por todas? Eu posso escolher Pra quem que eu vou fazer o... Vou ajudar Ou eu ajudo esses caras Ou eu ajudo o cara da barraquinha Seguinte, parça Esse cara, Bob, tá destruindo nossa fonte de renda Ele limpa e guarda essa área E as pessoas não jogam mais lixo aqui Você pode se livrar dele? Então ou a gente vai pro lado do... Do cara do cachorro quente Ou pros lados do mendigo Briga por lixo, é mais ou menos isso Vamos... Se a gente for pro lado do cara do cachorro quente Então não vai ter mais lixo aqui Eu não sei se recupera Só que eu tô com 8 de 20 De... Estamina E 11 de HP Se eu entrar numa briga É muito provável que eu vá perder Mais duas garrafas Eu posso fazer isso aqui Canteiro Provavelmente poderia construir algumas defesas aqui Local de pedir básico Olha só isso aqui Eu não tinha visto antes Aqui a gente tem um bagulho também pra cortar lenha Aqui, ó Cadê? Barraco, barraco Tinha um... Negocinho pra cortar lenha aqui Acho que ele libera mais pra frente Noite Vamos dormir Recuperar HP e Stamina Ó, ele bugado E é um jogo de... Sobrevivência também, né? Vamos voltar lá Vamos ajudar Os meninos Isso parece que a cidade de noite Ah, tá de noite A AI está trabalhando Você tem que ir no horário certo também Dos lugares Porque, ó, não tem ninguém Tá vendo? Mas tem uma mulenga aqui, ó Pedinte... Pedinte estrangeiro Tô morrendo de fome Daria tudo que tem Por uma refeição Eu vou trocar uma comida minha Eu só tenho uma Por um eletrônico Tô fora Tem uma tia aqui Agora que eu vi, ó Rapunzel Repunzel Finalmente posso relaxar na minha varanda Sem aquele murmúrio horrível de mendigo Se puder me fazer outro favor E trazer um buquê de flores Preciso de um dente de leão Três flores E uma rosa Não tenho, tia Podia ter feito o seguinte, ó Treinado Treinar braço Não dá pra treinar perna ainda Até amanhecer O horário, ele vai muito rápido também Podia ir um pouquinho mais devagar Agora ele vai descansar Enquanto isso, amanhece Podia matar esse galo aí Fazer um Sopado, né Só acho Mas vamos fazer uma fogueira, vai Vamos colocar papel como combustível Vamos lá no Na avenida Então vamos bater no cara do cachorro quente Livre zero bob Ele deve ser mais difícil de brigar, hein Ele tem dois Também Tem dois de Habilidade também Vai ser uma briga boa Se a gente ganhar vai ser na sorte, hein Dá uma agoninha ver esse mendigo de cueca Mó chuva, mó frio O cara tá ali de boa É a vida de mendigo, mano Por que não junta os três aqui Pra dar porrada no cara, né Play Play, play Play Olha Três de HP o meu personagem Meu Deus do céu Ganhamos Duas Duas comidas e Cinquenta centavos Vamos falar com uma lupa Ganhei mais dois E uma lupa Pois bem Um verdadeiro lutador Pegue isso aí Compensar Terei mais trabalho pra você mais tarde Muito obrigado Kenshi Ei, tenho observado você lutar Parece que você tá precisando de uma mãozinha Vou ajudar a sua causa Em troca de dinheiro Para a comida Agora a gente pode recrutar esse aqui, ó Então agora a gente tem dois minguim Agora a gente tem dois minguim Vai lá treinar Esse aqui pelo menos tá de Tá de shorts Tchau 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 Tchau